Olá pessoal, meu nome é Carlos e eu estou aqui para gravar mais um vídeo aqui no canal. Eu vim mostrar para vocês como plantar e cuidar da verbena. Essa minha aqui de cor vermelha, eu tenho outras aqui de outras cores. Eu vou plantar essa daqui e vou gravar aqui para mostrar para vocês o passo a passo, questão de substrato, irrigação, luminosidade e dicas de cultivo. Mas eu gostei de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Aqui a gente vai começar pelo substrato, ele vai utilizar como base a folha em decomposição misturada com areia. Aqui no canal a gente tem vídeo ensinando como preparar, mas você também encontra-se já pronto em lojas de jardinagem. Se na sua região você não encontrar, você pode substituir por terra vegetal misturada com areia na proporção de 1 para 1, areia de construção. Se você não tiver nem a terra vegetal, você pode utilizar aquela terra de jardim, aquela preta, já adubada, acrescentar um pouco de areia. Aí vai depender do tipo da sua terra. Se ela é mais agilosa, um pouco mais de areia. Se ela já é mais arenosa, só um pouco para deixar ela assim soltinha. Que nem esse aqui, olha. Substrato bem solto para a gente utilizar como base. Aqui eu coloquei duas medidas da folha em decomposição. E vou acrescentar aqui uma medida do esterco de curral bem curtido. Lembrando que esse esterco, pessoal, tem que ser bem curtido. Se você utilizar ele sem estar curtido, você pode queimar ou até matar a sua planta. No caso aqui ficou a proporção entre a folha e o esterco de 2 para 1. Colocou duas medidas de folha para 1 de esterco. Como a verbena prefere um substrato mais arenoso, eu vou acrescentar uma medida de areia de construção dessa mais grossa. Essa aqui tem até pedrinhas assim. Essa areia de construção da mais grossa em alguns lugares conhecidos como areia lavada, areia de rio. A gente acrescenta essa areia porque a verbena prefere o substrato mais arenoso. Ela gosta de irrigação com frequência, mas não tolera que suas raízes fiquem encharcadas. Então essa areia vai ajudar bastante a deixar o substrato mais soltinho, fazer uma melhor drenagem. Quer dizer, vai ficar bem interessante. Vou acrescentar também aqui um pouco de farinha de osso. Lembrando que a farinha de osso a gente coloca pequena quantidade, aqui aproximadamente uma colher de sopa. Ajuda bastante na floração, vai ajudar bastante a gente ter essa planta sempre bem florida. Ela é rica em cálcio, rica em fósforo e vai deixar a nossa planta sempre bem bonita. Aqui eu vou misturar bem agora todo o substrato. A gente tem que mexer o substrato até ele ficar assim bem homogêneo, você não vê diferença entre um material e outro. Esse aqui está pronto para o plantio. Aqui pessoal, optei por um vaso desses que ficam suspensos em forma de bacia. A fisa drenagem, coloquei o carco de tendo. Você pode colocar a brita, a gila expandida, o isopor. Como isso vai ficar suspenso, a brita no caso não aconselharia muito, porque vai ficar muito pesado. Mas você pode colocar tanto o carco de telha, como o isopor, ou até mesmo o carvão em pedaço. Alguma coisa que impeça o substrato de tampar a saída da água. Aqui agora eu vou completar até a altura que eu vi que é necessário, para a gente fazer o plantio. Eu tenho que colocar uma camada primeiro, para depois tirar do saquinho, para poder fazer o plantio. Aqui eu vou afastar aqui um pouco, para ficar melhor para vocês verem. Aqui pessoal, vou colocar aqui em cima desse balde aqui, para ficar melhor para vocês verem. Colocar aqui a primeira camada. Vou usar aquela compactada, tirar algum ar que tem que ficar dentro. Lembrando que essa compactada é só de leve, é só para tirar alguma bolha de ar que fica dentro, porque a raiz das plantas não desenvolve, ela não tiver o substrato. Se eu deixar algum ar dentro, aquele espaço ali vai ficar perdido para raízes. Agora gente, para tirar do saquinho, o jeito mais fácil é a tesoura, para a gente não danificar nenhuma raiz da planta. Já tem raiz até saindo aqui por baixo, do saquinho. Eu vou cortar com cuidado aqui, para não danificar a raiz, e ela não sentir a transferência. Olha a quantidade de raiz já embaixo aqui, já está bem limitada pelo saquinho, que agora vai desenvolver bem melhor. Estou achando que ela ficou um pouquinho alta, então vou afastar um pouquinho aqui no meio, para que ela desça um pouco mais no vaso. Deixei ela bem ao centro aqui do vaso. Agora eu vou completar as laterais. Acho que aqui agora já foi o suficiente, vou dar aquela última compactada. Essa área de rio, às vezes vem, pessoal, algumas pedrinhas. Essa aqui eu vou até retirar, está um pouco maior. Olha só. Aqui sempre eu gosto de deixar o vaso assim, olha, um pouco mais cheio, porque conforme eu fizer a irrigação 15, 20 dias, esse substrato aqui não, vai exceder um pouco, vai ficar no nível certinho. Aqui quando eu vou de pendurar, eu estou preferindo, pessoal, utilizar correntes, porque aqueles prendedores de plástico que vêm não são muito seguros, se a gente colocar eles, corre o risco de quebrar e a gente perder a nossa planta. Aqui eu faço uma furação a mais no vaso, olha. Três furações, aqui fiz uma, duas e três. Aqui eu coloco um corrente, porque fica bem mais seguro, bem mais garantido. Questão agora dos tratos culturais. A verbena é uma planta que deve ser cultivada a sol pleno. Ela é uma planta de clima tropical. Deve ser feita a irrigação com frequência, mas sem encharcar. Aqui na minha região, como é muito quente e seco, irrigação dia sim, dia não. Essa questão da irrigação pode variar conforme o clima da sua região. Se a sua região tem um clima mais ameno, com mais umidade, às vezes você pode passar dois dias sem fazer irrigação. Lembrando que ela gosta sempre de irrigação com frequência. O ideal é vir aqui com a mão, você mexe aqui no substrato, está úmido, você deixa a irrigação para o dia seguinte, já está seco, você faz nova irrigação. Como é essa irrigação? Você vai molhar bem o substrato, até que a água comece a sair por baixo nos furos. Esse meu aqui, como vai lá para o quintal, eu coloquei como drenar e solcar a critela. Se você for colocar num local que tenha piso, você pode acrescentar uma manta, que vai ter uma melhor filtragem da água da irrigação. Quando você colocar, não vai ter perigo de sair nenhuma areia ou alguma sujeira para o seu piso. Esse meu vai lá para o quintal, não há necessidade de a gente colocar essa manta. Lembrando, a gente tem que utilizar um substrato rico em matéria orgânica, mas arenoso. Vocês acrescentem a areia de construção, que vai ajudar bastante no desenvolvimento da verbena. Cultivar sol pleno, irrigação com frequência, mas sem encharcar o solo. Essa aqui, quando ela estiver bem desenvolvida, eu mostro para vocês e mostro como fazer a muda. Bem pessoal, eu acredito que já passei aqui o passo a passo da verbena. E aqui ao meu lado, a Plumel da Sena Reflexa. A gente tem vídeo aqui no canal ensinando como plantar e cuidar. Atrás da gente, a gente tem a nossa Samambaia. Já acima da Samambaia, a nossa Monstera Dançone, com suas folhas furadas. E nosso Ernia Keniensis, a flor de dragão. Já aqui, aquele orégano que a gente plantou, não faz muito tempo. Aqui no canal, a gente está ensinando como plantar e cuidar do orégano. Aqui, ó, desenvolvendo bastante. Gostou bastante do substrato. Você quer ter orégano na sua cozinha. Fresquinho ali para utilizar. 100% orgânico, sem agrotóxicos. A gente tem vídeo ensinando passo a passo de como você fazer. Bem pessoal, vou terminando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais!